Os trabalhos de duplicação da Rua Pedro Zacaria estão concentrados em frente à Receita Federal. E não é somente a ampliação das faixas que será executada. O local vai ganhar uma rotatória, como explica o prefeito Mário Botion. Essa duplicação de parte da Rua Pedro Zacaria, que fica aqui nas imediações do Jardim Piratininga, é uma obra que vem sendo realizada já há algum tempo. Esses recursos são recursos do governo federal e à medida que o governo federal libera o recurso, nós providenciamos a execução da obra. Agora estamos chegando no final, bem aqui em frente à Receita Federal, onde terá uma rotatória de acesso da agora a duplicada Pedro Zacaria, também com a avenida que dá acesso à região do Centrevile e outras regiões. Então, tudo isso pensando na melhoria da mobilidade da nossa cidade. As melhorias são resultado de um trabalho conjunto do prefeito e do deputado federal Miguel Lombardi. Atualmente, homens trabalham na remoção do estacionamento do prédio da Receita Federal. Depois, serão executadas as guias e sarjetas e, posteriormente, o asfaltamento. Tudo isso vai garantir uma melhor mobilidade na região. Todas as obras feitas para melhorar a mobilidade, nós sempre levamos em consideração o trânsito em si, de veículos, de bicicletas e também do pedestre dentro desse contexto, que, aliás, é o elo mais frágil desse contexto, mas o mais importante que precisa ser priorizado e tem sido priorizado nas nossas intervenções. A duplicação da Pedro Zacaria compreende aproximadamente mil metros de extensão. A expectativa é que a obra seja concluída em até dois meses. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor.